A alimentação saudável é sempre uma recomendação dos profissionais da área da saúde e as raízes são alimentos que fazem parte desse cardápio nutritivo. É importante incorporar raízes como inhame, macaxeira e batata doce na alimentação diária. Dona Marinalva, 74 anos, não abre mão de incluir na alimentação as raízes macaxeira, inhame, batata doce. Menos pão, menos bolo e mais raízes. Aprendi com a minha avó, com a minha mãe, que isso aí é muito mais saudável do que pão. E olha que Dona Marinalva tem razão. O consumo regular das raízes traz benefícios à saúde. Encontradas em abundância no Nordeste, elas são ricas em nutrientes. A nutricionista Mariana explica as vantagens do consumo. O consumo das raízes é muito importante, principalmente para nós nordestinos, por ser um ato cultural. Então já foi um alimento que desde cedo a gente aprende que são alimentos que dão sustância. A gente come para ficar forte. Então, além da questão da cultura, de fato, como são alimentos in natura, nós conseguimos ter uma grande oferta de nutrientes e benefícios para a nossa saúde no consumo frequente do dia a dia. São carboidratos que também nos fornecem uma grande quantidade de fibras que vão nos ajudar na questão da saciedade. Na banca de Ellen, a venda das raízes é o carro-chefe. Pedem muita batata, macaxeira, que ajuda na proteína também, ganhando massa muscular. E é sempre o povo fitness que vem mais atrás. As raízes carregam propriedades que propiciam o bem-estar, fortalecem o sistema imunológico e contribuem para o bom funcionamento do sistema nervoso, além de prevenir outras doenças. São alimentos que, por exemplo, quem é diabético, quem é hipertenso, é excelente para consumir. Você só vai precisar ajustar, de acordo com a sua necessidade pessoal, a quantidade e se você vai colocar algum tipo de tempero, se você vai colocar sal ou não vai colocar, ou vai colocar em uma quantidade reduzida, enfim, dentre outras características pessoais.